Descobrir o seu estilo é um trabalho de autoconhecimento, repertório e prática. Autoconhecimento empodera e não há nada no mundo que eu queira ver mais que mulheres empoderadas. E para a gente seguir evoluindo no nosso estilo pessoal, entendendo e melhorando as nossas escolhas, a gente precisa ter repertório de moda. Tentativa e erro, tentativa e erro, até que a gente comece a acertar no nosso estilo. Eu sou a Lígia Baleeiro e vou ser sua guia nesse processo de desenvolvimento do seu estilo pessoal.